Olá, pessoas de Jesus! Hoje em dia eu estou aqui com uma pessoa muito especial que é ninguém menos, ninguém mais que a atrizia romania a cantora do famoso clipe Montanha, que aliás não tem só um clipe tem um DVD, um DVD e CD então se você ainda não ouviu as outras músicas faz favor, entra lá no Spotify, Deezer ou adquira o DVD e escuta as outras músicas que vale a pena e depois comenta aqui embaixo qual é a sua preferida Obrigada por aceitar o clipe Obrigada a você, Maria, obrigada a mim Bom, Paty, hoje tu tens o teu ministério na igreja, né, com a gravadora Novo Tempo e canta músicas cristãs, mas isso é recente, né? O que tu fazias antes? Já era cantora? Eu já trabalhava com música, né, profissionalmente, eu canto desde bem pequenininha. Como é que foi esse processo como, ao longo do tempo, o teu estilo musical foi mudando? Teve algum ponto de virada do que tu cantava pro que faz hoje, na carreira? Como é que foi? Nossa, Maria, mudou mudou muito. Tudo que eu vivenciei dentro da minha carreira musical sempre foi a convite, sabe de produtores que me convidavam pra fazer um determinado projeto então isso me concedeu a oportunidade de passear por alguns estilos musicais, assim, diferentes mas, a partir do momento que eu conheci melhor a Deus, sabe que eu comecei realmente a buscar a perspectiva de Deus assim, Senhor, como o Senhor enxerga as coisas? O que é certo e o que é errado diante da tua visão? Quando eu comecei a me interessar, sabe pra saber melhor sobre o gosto de Deus pra minha própria vida a buscar, não conhecer tanto de Deus mas da Deus, né? Sim, isso é legal, assim, porque eu também posso dizer, assim, que eu já estive do outro lado, né? O que é esse outro lado? Eu venho de uma família cristã então, a gente ia às missas, à igreja, né? Só que o estudo, ele não é tão profundo e tão claro da Bíblia então, assim, você tem conhecimento só que ele é, digamos que... Superficial É, não é tão, assim, profundo, tão transparente e aí, então, sempre que eu escutava certas coisas eu pensava que aquilo era proibição nossa, mas quanta proibição mas por que que me proíbe de tanto daquilo e daquilo outro? E quando eu tive uma perspectiva diferente da Bíblia quando eu pude realmente conhecer a Deus sabe, de verdade que é uma coisa que eu acho que pode ajudar quem estiver assistindo esse vídeo é assim, quando eu tive um contato maior com a Palavra de Deus eu busquei conhecer quem era Deus e não só conhecer novas histórias que é muito maravilhoso, mas eu queria saber quem é Deus, né e quando eu fui olhando olha como ele pensa olha como ele age olha só, sabe olha esse amor olha quanta paciência eu fui entendendo que tudo é amor e daí, Maria eu consegui entender que na verdade não é proibição e sim libertação e essas coisas, assim foram ficando muito claras pra mim tipo, não muda quem Deus é, sabe as vezes as pessoas pensam pra Ele se você diz sim ou não pra algum assunto Ele continua sendo Deus é, eu achei muito legal o que Ele fala pra fazer ou não não é pra fazer pra Ele, né mas é por nós mesmos é por nós mesmos porque Ele continua sendo o que Ele é isso é pro nosso bem, entendeu é pra fazer bem pra gente mesmo é pra nossa felicidade é pra nossa saúde emocional física é pra que a gente consiga atingir o máximo possível aí muita coisa começou a mudar, sabe e depois que quando eu retorno pro Brasil que eu estive fora, né eu lancei um projeto internacional eu fiquei um bom tempo fora e tal quando eu retorno eu começo essa busca que você falou e eu pensava assim que era sei lá apenas um estilo musical diferente porque eu dizia assim Senhor, agora eu quero gravar algo que é do fundo em operação das pessoas sabe e daí no meio dessa busca intensa tudo começou a mudar e hoje até inclusive isso interferiu justamente na minha profissão no estilo de música que eu canto foi uma grande mudança como foi essa decisão de deixar um pouco de lado a música secular e passar mais pro lado de música cristã e com significado Maria, eu acredito que são vários fatores que levam a uma decisão porque é uma decisão muito importante e é um trabalho demorado mesmo, né o tempo de Deus também é muito diferente do nosso mas eu acredito que aconteceram alguns pontos importantes, sabe um deles foi quando eu comecei a perceber que naturalmente eu já não não me sentia mais à vontade não queria mais estar cantando em certos lugares fazendo certos tipos de apresentações mais então eu sempre negava os convites que chegavam depois um ponto muito muito importante foi quando eu recebi o convite pra me apresentar no teatro onde o Elvis Presley se apresentou pela primeira vez o problema não é no teatro em si mas no ponto de vista onde eu vou chegar então isso me concedeu a oportunidade de irmos então vamos para a Nashville, né eu e meu pai ou a minha mãe ou outro sempre me acompanha, né e nesse caso foi o meu pai e nós fomos pra Nashville e chegando lá a gente foi conhecer a rua principal, né da cidade da música que é uma rua famosíssima que tem casas noturnas e bares, assim, famosos onde os maiores artistas se apresentam lá e quando eu cheguei nessa rua Maria, Deus me deu uma perspectiva, assim uma visão daquele local totalmente diferente de tudo que eu já pude ter durante toda a minha vida e quando eu olhei pra aquela rua eu começava a pensar será que os anjos de Deus veem beleza nisso? será que o Senhor vê beleza, sabe nisso tudo? porque, às vezes quando a gente tá muito dentro de um ambiente aquilo pra gente é natural mas quando, de repente a gente passa a ter um relacionamento mais próximo de Deus e tal e o Senhor começa a abrir os seus olhos e você começa a ver é muito diferente e você começa a ver as pessoas consumindo aquele tanto de álcool revivendo daquela forma e tanta droga e as pessoas vestidas de uma forma assim que não tem beleza não é questão de ser errado ou ser certo pecado ou não é uma questão de será que tem beleza nisso tudo? e aí quando eu retornei pro hotel com meu pai eu chorei muito e aí eu vivi uma frustração muito grande ali porque aquela era a minha história a minha carreira até ali a gente trabalhou tanto pra construir tudo isso e tudo fluindo, sabe de forma muito legal muito abençoada e aí eu comecei a viver ali em Maria assim, um deserto mesmo eu comecei a perceber nossa, não sei se é isso não sei se esse é o meu ambiente de trabalho se é isso que eu tenho que fazer não é questão de ser pecado então, mãe será que isso convém pra minha realidade agora? é isso aí eu fui conhecer mais da música assim, dessa origem estudar aí eu fui pro Naspen fazer o curso de música lá aí eu comecei a conhecer melhor e ver que essa música ela tem uma origem celestial que compositores geniais compunham louvores pra Deus e tudo aquilo foi mexendo comigo sabe então muitas coisas me levaram até aqui sabe o Senhor foi muito bom sabe foi muito amoroso gentil e foi me levando por caminhos que aí meus olhos sei lá se abriram mesmo e eu percebi que o Senhor tinha um chamado pra que eu utilizasse os dons os talentos dessa forma como eu tô usando agora que legal e não só pra esse mundo né mas hoje você grava músicas que transmitem uma mensagem de esperança que são privilégios sabe Maria eu tenho visto com as pessoas que me escrevem ou que eu encontro o quanto nossa que privilégio você poder contribuir dessa forma na vida do outro né trazer realmente a libertação a reflexão o consolo a presença de Deus é realmente um privilégio utilizar da arte né da música dessa forma amém amado seja Deus pelo seu testemunho e que Ele continue te abençando né nessa nova caminhada amém e você também continue a atenção de você os seus seguidores o seu canal viu então é isso gente fica um vídeo aí pra gente refletir que muitas vezes o brilho do mundo e toda essa beleza que a gente imagina que vai ser nos lugares e nas coisas é enrosado eu acho que vale muito a pena a gente pedir pra que o Senhor mostre pra gente a perspectiva dele sobre todas as coisas pra que você assim como eu e a Maria pra que a gente possa verdadeiramente enxergar e não sermos enganados pra que a gente possa ver as coisas como elas realmente são porque como disse 1 Coríntios 6 hoje muitas coisas nos são vistas mas não todas convêm e por que de que vale ganhar este mundo e a fama dele mas perder a vida eterna então é isso galera esperemos que você tenha gostado do vídeo de hoje e tá ligado e não deixe de ouvir as músicas e o clipe da Matrícia né um beijo tchau amei Maria assim olha cantar já é um mico ainda mais do lado de uma cantora depois dessa ficava um buraco porque é assim mesmo porque nós estamos na natureza matou? matéi agora é o outro agora matou o outro tá vendo? tá chorando muito agora a gente terminou de pedir outro lugar tchau tchau